Olá menina linda, bora energizar então esse corpite agora porque quem movimenta o corpo? Movimento o que? A vida, isso aí, quanto mais movimento no corpo, mais movimento a gente coloca na vida, mais saúde a gente tem e cultiva todos os dias e se você já abriu esse vídeo, você merece parabéns porque está comprometida com você ainda a cada dia mais um passo rumo a uma vida com muito mais saúde e muito mais qualidade a aula de hoje ela tem ênfase em exercícios aeróbicos, isso mesmo, ela é praticamente uma aula 100% aeróbica e no final iremos fazer dois minutos seguidos de abdominal reto ainda por enquanto só abdominal simples porque eu quero que você pegue muito bem esse movimento, tá? com respiração e todos os princípios que você já conhece serão então oito exercícios, um seguidinho do outro, sem vai e vem você vai percebendo que agora dentro do programa a gente vai utilizando metodologias um pouco diferentes que saem daquele programa engessado das aulas gratuitas então serão oito movimentos, um seguido do outro, sem intervalo, um minuto cada um vem comigo, eu te aviso quando troca, tá? você vai fazendo comigo mesmo não se preocupe com repetições, com tempo, siga apenas as minhas orientações e finalizamos então a aula de hoje com dois minutos intensos de abdominais seguidos caso você não aguente os dois minutos seguidos dá um intervalinho dos dez segundos e volta a fazer o movimento de novo tudo bem? Combinado? então vamos fazer alguns movimentos só para acordar as nossas articulações então você vai girar e flexionar um pouquinho as duas pernas flexiona e gira eu não vou passar agora os princípios básicos dos movimentos porque você vai conseguir acompanhar junto comigo, tá? vamos lá gira gira sorrisão no rosto e afasta para um lado, para o outro balança sorriso no rosto curte a música se solta balança vem braço e empurra para um lado empurra para o outro para cima vem balança balança esse é só os exercícios de mobilidade do teu corpo acordando as articulações se solta vai inspira sobe e sobe volta sobe não é agachamento é um pouquinho de flexão de pernas com movimento de braços dinamismo movimento sorriso no rosto e amor próprio muito bem balança e quadril para um lado e para o outro junta um pouquinho as duas pernas balança aí mãos atrás da cabeça gira coloca o quadril lá para trás para frente faz um giro bem completo no quadril e agora para o outro lado gira faz um giro completo só coloca o movimento no quadril e para frente e para trás solta esse movimento pélvico mesmo evita movimentar a coluna só o quadril e agora para um lado para o outro sem movimento do tronco então vamos acordando a região do nosso quadril vamos movimentando as vértebras da nossa coluna lembra tira um pouco o medo do teu corpo não tenha medo dele começa a viver mais o teu corpo sentir os movimentos dele junta os pés desce sobe desce sobe coloca as mãos lá na panturrilha e sobe sorriso no rosto leveza no olhar vamos lá alegria de viver acorde as suas articulações tornozelos joelhos aí agora aqui ó joelhos para fora então vamos girando os joelhos para fora e de dentro para opa de fora para dentro agora vamos lá muito bem então vou começar a cronômetro agora um minuto cada movimento sem intervalo só quando eu falar salto do vôlei é esse movimento aqui ó você dá um pulinho e sobe tá esse é o movimento corrida básico corremos corrida estacionária com os pés para trás hoje calcanhar é essa puxada vou pedir para você levar o calcanhar na direção do bumbum avanço lateral então você vai fazer esse movimento saltando quanto mais longe melhor é e o salto do vôlei finalizou vamos para o abdominal preparada gata um minuto cada um sem intervalo começa na corrida um dois três valendo vai sobe sobe o calcanhar sobe vamos lá festa na tua casa vamos lá vem comigo um minuto vamos lá respira balança dinamismo no movimento inspira pelo nariz solta o ar pela boca aumenta o som aí na tua casa curte vamos lá balançando não para um minuto cada movimento vamos lá solta estamos finalizando esse movimento e puxa traz o braço na linha dos seus ombros e o calcanhar lá no bumbum vem flexiona um pouquinho para passar do lado para o outro forçar lembre-se a respiração oxigena o seu cérebro oxigena as suas células corpo em movimento é vida em movimento não para puxa e leva bem esse calcanhar vai respeite o seu corpo seu ritmo mas sempre desafio para a transição flexiona um pouquinho as suas pernas vai força continua estamos finalizando vamos para um avanço lateral salta salta para um lado para o outro salta o máximo que você conseguir afasta o máximo que você conseguir vem força salta deslota o máximo que você consegue vai inspira pelo nariz solta o ar pela boca dá um passo mais largo vem 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 força mais um pouquinho avança avança dá um salto maior vamos lá aproveite a aula é curta hoje apenas 10 minutos vamos lá desloque desloque mais um pouquinho finaliza salta vem comigo sobe impulsiona braços lá em cima sorrisão no rosto vai faz um movimento com vontade impulsiona sobe não para mais um pouquinho ou se você fosse bloquear uma rede de vôlei força mais um pouco inspira quando desce solta o ar quando sobe vem e corre sobe o palpear braços da linha dos ombros balança força forçada forçada sobe o pé o máximo que você conseguir força o tempo vem comigo eu estou cronometrando aqui mais um pouquinho corre, corre, corre não para balançando os dois braços sobe na corrida então estão finalizando vem puxa braço na linha dos ombros e puxa o calvinhar sobe mais um pouquinho traz o pé lá no bumbum sobe ei prepara dois agora um dois um dois puxa dois um dois um dois um dois sobe o braço na linha do ombro e puxa vamos lá vem comigo lembra nossas aulas são progressivas o nível de dificuldade vai aumentando aos pouquinhos quando você ver você está fazendo coisas que nem imagina terminou e avança para um lado para o outro salta desloca mesmo um lado e para o outro vamos acelerar um pouquinho mal no pé e passa no chão você volta vai vamos lá se você conseguir acelera aqui comigo desloca o máximo que você conseguir balança de um lado e para o outro inspirando pelo nariz soltando o ar pela boca vai vem mais um pouco acelera estamos na última vem últimos segundos desloca comigo parou e salta e volta e daqui a pouco dois minutos seguidos do abdominal capricha finalizando a nossa aula estamos indo para os três últimos minutos força expira solta solta o ar pelo sol inspira quando desce vai força mais um pouquinho inspira na descida solta o ar na subida na subida vamos lá preparou finalizou vem para o chão prepara vem direto inspira quando desce solta o ar quando sobe vai inspira na descida solta o ar na subida respeita os princípios do abdominal força inspira quando desce solta o ar quando sobe dois minutinhos consecutivos de qualidade no movimento presta atenção lembra abdominal é qualidade e não quantidade lembra do movimento do teu pescoço laranja vai embaixo do queixo respiração então esteja presente no movimento solta o ar na subida inspira na descida meninas estou pingando aqui vamos lá lembra comunica para o teu anjo como foi a aula de hoje já ultrapassamos o primeiro minuto vamos lá que estamos indo para a reta final da aula mais um pouquinho aguenta firme últimos 30 segundos força empurra as costelas para dentro inspira para descer não para fortalece o teu abdômen presta atenção no movimento que você está fazendo inspira para descer solta o ar para subir mais um pouquinho está queimando eu sei capricha finalizou gatona abraça as duas pernas relaxa menina menina derretida aqui traz a respiração então consciente inspira pelo nariz solta o ar pela boca muito bem deixa uma perna flexionada estica a outra lá no chão gente eu estou pingando aqui vocês não tem noção o que foi essa aula de hoje lembra compartilha com o anjo como foi para você realizar essa aula de hoje outra perna troca muito bem apoia o cotovelo para levantar afasta um pouquinho as duas pernas deixa os pés para cima e você desce lá na frente até onde você conseguir então caminha com as mãos até onde você conseguir segura bom demais se você quiser pode deixar um comentário embaixo da aula ou lembra coloca lá no grupo do facebook para a sua anja como você se sentiu como foi realizar a aula de hoje se você tem dúvidas anota no seu caderninho da meta clara para tirar na aula tira dúvidas ao vivo então vamos finalizando cruza as duas mãos estica os braços lá em cima espreguiça como se tivesse alguém te puxando lá para cima solta os dois braços parabéns por concluir a aula de hoje nos vemos então na próxima aula beijo grande ótimo dia tchau 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 Obrigado.